Ele consulta o relógio, Richardson, Fina, que bola pra Kleber, pintou o gol! Gol! Olha ele aí! Kleber, pro Vozão! Agora, dá uma olhada na genialidade do Vina, na categoria, na bola espetacular do capitão do Ceará! Um calcanhar decisivo na boa! Kleber, só escolheu o canto pra alegria do Vozão no Castelão! Um passe genial, divina! Kleber guarda! E o Ceará, aproveitando a vantagem numérica em campo, faz 1x0! O apagar das luzes do primeiro tempo, depois de toda a confusão! Tem gol no Castelão! Tem gol do Vozão, é de Kleber, Paulo Nunes! Meia, Richardson, conduz a bola para o ataque! Tocou pro Vina, que bola! Kleber! Kleber! Boa! Como adentro? Gol! Do Big Kleber, do Kleber! O homem que adora o Clássico Rei, é o quarto dele na história. O Vina deu assistência espetacular, e aí o Kleber domina, cara a cara com o Boek, tira do goleiro, manda no canto esquerdo, estufa a rede tricolor. Big Kleber, o Kleber é o nome dele, contestado, atrapalhado de vez em quando, criticado muitas vezes, mas ele deu chama pra Clássico Rei, que é o negócio que bola do Vina, e o Kleber bota a bola pro fundo do gol! A bola vai cair, dominada pelo Richard, e lá vem o Bozão de novo, bola da Bona Vina, Kleber bota, vai marcar, fuzilou! E aí 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 Último jogo, eu pedi desculpas a ele, que só sabia fazer gol no cruzamento de cabeça. Onde foi diferente mais uma vez. Primeiro gol do time do Bancão e cartão amarelo, não sei pra quem. Valeu, Marquezine. No tempo normal, ele deixa o ataque do Cianá. Bota na porta do gol, vai sair o gol, Kleber. E gol do Cianá. Bolo, 53 minutos. O além do determinado pelo árbitro, Kleber. Camisa número 89, vai escondendo a zero o Tony. A gente vai de novo na direção do gol, pode bater a tabelinha. Na frente o Vira soltou de gol para o Clemão, vai marcar, bateu, guardou. Que tabela mágica sensacional do ataque do mais querido. Do time do canal, um trabalho fenomenal da linha de frente do Ceará, demorou, vai sair. Eu vi, eu vi. Na marca de 56 minutos dos primeiros tempos. E o detalhe do lance, Alisson Lima. João Ricardo domina Richardson, bola por dentro do Vira, um bolão para a Kleber. Alpinegro. Alpinegro. O gol do Kleber, mas a pintura divina. Um passe de calcanhar, uma assistência espetacular. Um golaço do Ceará. Fizinho de primeiro tempo, passe por dentro. Vira consegue o que só dava para fazer. Passe de calcanhar para deixar o Kleber na cara do Boeck. E aí o Klebão descola um chute preciso. Cantinho esquerdo de Marcelo Boeck. Gol do Ceará, gol de Kleber. Gol do Vozão aos 56. Do primeiro tempo, Danilo. Richardson vai movimentando, vai puxando no meio. A bola lançada. Balão para o Klebão. Perna à direita. Bateu. Gol! Do Ceará, é do Vozão, é do Bobô. Klebão é o nome da fera. Klebão recebendo um bolão do Vira. No meio da zaga, Vira de letra. Servindo o Klebão, que beleza, que jogada linda. Klebão, na saída do Boeck, no canto do Boeck. Como autêntico centroavante. Ele veste a 89, mas como autêntico 9. O Bozão larga na frente depois de tanto pressionar. É o Ceará na frente. Klebão, é o nome da fera. É o nome do gol. E tem que agradecer muito ao Vira, hein? Alô, torcida alvinegra. Tem que ter um brinde agora. Um brinde do Vinho São Francisco. É o Bozão na frente. Larga na frente. 1x0 para o time do Ceará. O Hugo no vale. Anderson, Anderson pode até bater. Botou na frente, Vira. Para o Klebão vai marcar. Atirou. Alegria é do Bozão. Alegria é do Bozão. Alegria é do Ceará. Alegria é do time do povo. Ceará. É do Ceará do mais querido. O calcanha do Vina colocou o Klebão na cara do gol de perna direita. Toca para o fundo da rede. Aos 56 minutos, o Santó, primeiro tempo. Kleber abre o placar. Klebão voltou. Ele diz, avisa lá que eu voltei. Klebão voltou a balançar. Rede dos adversários, Klebão. Aos 56 minutos, o Santó, primeiro tempo. Abre o placar na Arena Castelão. Abre o placar no Clássico Rei. Ceará. Toca para o fundo da rede. Explode. Explode de alegria. A torcida do Ceará. Bate que bate. Pode bater. Bate que bate de felicidade. O coração alvinegro Horácio. Inchazão dominou. Colocou na frente. Adiantou. Deram espaço. Rolou para a Vina. Calcanha aqui. Bolou para o Kleber. Pintou o gol. O cara quer a batida. Gol. A do Bozão. A do Bozão, a do Bozão. Klebão. No lance genial. Primeiro passe do Richardson. O toque de gênio de craque no Vina. E aí sobrou para ele. Kleber. Em condição legal. Dominou. Na saída do goleiro. Bateu. Tirou do goleiro. Indefensável. Bola no cantinho. Rede balançando. O placar mudando. O Bozão abre o placar do jogo. Faz 1 a 0. Para a loucura. Para o êxtase do torcedor alvinegro. Pula. Comemora. Bate muito forte. O coração do torcedor alvinegro. Neste momento. Abre o placar do jogo. Kleber. É o nome da emoção. É o nome da explosão de felicidade. Abre o placar do jogo. 1 para o Bozão. Que belo gol pelo conjunto da obra. Zero Fortaleza. Olha ali o seu cronômetro. Enxergando o Bozão para o lado direito. Boa o toque de calcanhar. Recebeu sozinho. Bota para o gol. Gol. É o alvinegro. O Bozão sai na frente do Clássico Rei. Após boa jogada trabalhada pelo meio. Ele recebeu de calcanhar. Olhou para a bola. Olhou para o goleiro. Respirou fundo. Encheu o pé e abriu o placar. Clebão. 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 Abre o placar do jogo na Arena Castelão. Clebão. Camisa 89. Bota o Ceará na frente. Ceará 1. Fortaleza 0. Leandro Gildo. Richardson. Aproveita agora. Richardson. Todo mundo no campo de ataque. Que jogador. Olha o golaço do Bozão. Gol. O laço do Bozão. O laço do Bozão. Cleb. Cleb é camisa de número 89. Eu falei golaço porque a jogada do Vina é espetacular. Jogada do Vina deixando o Cleb na cara do gol. O Cleb é com o camisa de número 9. Tirou do goleiro. Marcelo Moec. Saiu para comemorar. Abre o placar da Arena Castelão. Mudou, 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 mudou. Mudou o placar. Fez o time das grandes fãs. O Fortaleza tem 0. E o Vina tem o Evaldo Ellison. Cleb é camisa de número 89. Evaldo. Lá vai o Richart. Não pode dar espaço não. Cabelou. Meu Deus do céu. Olha o gol do Ceará. Clebão. Clebão fez o gol do Ceará. Eu pressenti esse gol no passe do Richart. O Lima participou. Aliás, o Vina participou. O Clebão recebeu. Do jeito que ele recebeu aí. Finalizou. Gol do Ceará. No momento em que o time alvinegro realmente mandava no jogo. Não deu para o Boeck. E o Clebão acabou fazendo, portanto, 1 a 0 para o Ceará. E aí é do Lima. Richardson domina. Pode bater. Colocou pelo meio para Vina de Calcanha. Para Cleber. Vai marcar. Mandou para o gol. Bateu. Golaço. 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 Que coisa linda de meu Deus. Que coisa linda de meu Deus. Gol do Ceará. Ceará. Rádio Crack Neto. Cleber. Para o Bozão. Incomparável emoção. Que coisa linda de meu Deus. É o êxtase máximo do ser humano. Cleber. 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 Para o Bozão. Jogada linda de Vina. Ele deu de letra e colocou na frente do gol. Falou faz. Faz que é teu. O goleiro saiu pedindo misericórdia com ele. Não teve perdão. Ele fuzila. Bum. Clá clá. Bum. 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 Tá lá dentro. Cleber é o nome dele. Cleber é o nome dele. Cleber é o nome dele. Pedro Ramiro. Richardson de frente para o gol. Cabe até um tiro. Toca para Vina. Que bolão para Cleber na cara do gol. Bateu. Gol. É do Ceará é bola na rete. É do Ceará é bola na rete. Cleber, Cleber, Cleber. Para sacudir, para emocionar a torcida do vozão. É bola na rete. Num passe, numa assistência espetacular de Vina. Pode dar meio gol para o Vina. Pode dar meio gol para o Vina. Um passe de letra na entrada da grande era. Ele acabou com a marcação do Fortaleza. Ele destruiu. O Vina destruiu a marcação do Fortaleza com passe. Passe de letra. Sai na cara do gol, Cleber. Ele contra o goleiro Marcelo Boeck. Bola no canto esquerdo. Tirou. Como manda o figurino do artilheiro. Cleber. Pena direita. Para sacudir. Para emocionar. A torcida do Ceará. Bola na rete. Sai na frente. A equipe do vozão. Na marca dos cinquenta e sete minutos. Detalhe o gol. Rafael Jacobucci.